Você vai brilhar hoje, você vai carregar a gente nas costas hoje. Pô, ai bicho, tá baguado, hein? 54,90! Tô com remédio fazendo isso! Felipe Lima! Tô segurando o peso do mundo na costa! Tu me mete em... Tô com 3 meses sem dormir, vinha! Dormi na base de remédio! O último que falou isso, tô sabendo! O último que reclamou que tinha só 3 horas de sono por causa do brochado! Vem comigo! Foi de ônibus pra São Paulo! Ó, é o seguinte... Um cara... Três caras, se fodeu! Três caras... Mano... O alemão... Mano... O argentino e o brasileiro! Pô, nunca ouvi uma dessas! Praia surpresa essa nacionalidade! Sai do My Classic! O alemão, argentino e brasileiro... Eles estavam... Esquiando! De novo, já contou essa! Cala! Mas aí veio uma avalanche e matou os três! Aí, ó... Nem tinha esse começo! Não era sonho? Nem tinha esse começo! Eu só criei pra você... Falar a besteira mesmo! Coloquei a cama de gato aí pra tu caíta! Aí os três morreram e foram pro céu! Caralho! Numa avalanche! Numa avalanche! Caralho! Chegando lá... Aí São Pedro olhou lá o nome deles na lista VIP, né? Que isso tá aqui! Do rock rio! Aí... É... Ele falou, ó... O nome dos três tá aqui! O problema é o seguinte, cara... Vocês... É... Pra... Vocês entram aqui, mas vocês... É... Como o céu é muito grande... Cada um ganha um carro! Quando entra no céu! Caralho! Só que o que vai definir qual é o carro de vocês? Quantas merda vocês fizeram? Quantas besteiras? Puta que pariu! Porra, você teria qual carro? Lamborghini! É quem fizer mais merda que é um carro melhor! Um carro, bá! Corte a mil, Gordinho! Corte a mil! 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 Veja uma extração! Câmera tá na minha! Tá focado aqui, ó! Normalmente cortou você da frente! Aí... Foi! Aí ele olhou assim... Porra, o... O alemão... Você tem alguma coisa pra confessar? Aí o alemão... Pô, já não tem como tu mentir pro santo, né? É! Não adianta! Aí ele falou, ó... Eu traí minha esposa uma vez! Aí o... São Pedro falou, tá bom! Então você corre esse aqui! Aí pum! Deu uma... Bugatti! Pra ele! Porra! Porra, velho! Caralho! Aí ele foi! Aí... Vou trair também! Olha só, rapaz! Tem que existir primeiro, Paz! Um pecado depois do outro! Aí foi o Brasileiro! Brasileiro! Oi, professor! Quantas vezes você... O que que você fez aí? É o Brasileiro! Pô, eu traí minha mulher oito vezes! Caralho! Aí, porra! Complexo, hein! Aí foi! Aí, Brasileiro! Toma aí pra você! Aí deu um gol! Caralho! Pra ele! Melhor que andar a pé! Melhor que andar a pé! Às vezes não! Aí... Foi o Argentino! E o que que você fez? Eu nunca fiz nada! Nunca traí minha mulher! Sempre fui marido exemplar! Aí... O... Aí Deus foi! Falou, tá bom! Você aí então... É... Porra! Vai ganhar o carro mais caro do mundo! Mais pica das galáxias! Com nitro! E os caralho! Vai! Pum! Pop Gear! Aí deu o carro pra ele! Aí beleza! Os cara tava lá! Alemão! Brasileiro! Argentino no céu! Andando de carro pra caralho! Agora... Agora que já recebeu, né? Às vezes o cara nem tinha na terra! Que ia aproveitar! Aí foi! Aí o Argentino bateu e morreu! Não! Aí três meses depois eles se encontraram! Aí... Pô! Eles se encontraram assim! Vem aí o... Pô! O Argentino triste pra caralho, mano! E o Carbirra Baixo! Ah! Macambus! Macambus! Já sei copiado! Bota essa aí! Ah! Eu não sei! Eu não sei! Nosso detetivo! Detetivo! Ah! Mas detetivo! Espetou bujigando! Aí o Argentino todo no Carbirra Baixo! Aí o brasileiro e o Alemão chegaram pra ele e falaram! Porra, cara! Nós aqui tudo fodido! Você aí com o carro mais foda da história! Mais pica do mundo! E tá todo triste aí, cara! Pô! Você pode ir pra qualquer lugar aqui! Mil quilômetros por hora! Por que que você tá tão triste aí? Aí ele falou! Pô, paizão! Eu tô de carro aqui, né? Carro pica! Mas, pô! Caralho, acabei de ver minha mulher passando ali de skate! Caralho! 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 Caralho, acabei de ver minha mulher andando. 11 mil reais! Caralho! Caralho, tá bonita! Caralho, já pagou 3 meses de salário. Falei 11 mil reais? Acabei de ver minha mulher com feed de t-spine na boca. Falou, falou. Que isso? Caralho! Acabei de ver minha despesa no computador. Não entendi, tô só querendo participar. Só pra me turmar. Já é, próxima aí, comedy. Vamos lá, notícia aí, galera. Vamos ver as notícias da semana?